Olá para você que acompanha o programa Ronda da Cidade todos os dias. Hoje é quinta, é dia de Ronda. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu começo trazendo informações sobre um caso que tem chamado a atenção da nossa comunidade. Um acusado pela polícia de ser autor de homicídios em Linhares foi morto em confronto na tarde desta quarta-feira. Eu estou falando do caso de Elton Nunes dos Passos, conhecido aqui por Eltinho, 26 anos. Logo ontem à tarde, por volta das 17 horas e 30 minutos, essas imagens começaram a circular na Linha Verde, na região do chamado Inferninho, que fica próximo aqui do Interlagos. A informação dava conta da presença de Eltinho, que movimentou tanto a polícia civil como também a polícia militar. Veja aí, nós estamos mostrando algumas dessas imagens para todo o Estado. O secretário de Segurança do Espírito Santo, Coronel Ramalho, ele já tinha dito que a ideia da polícia era prender Eltinho. E foi exatamente o que aconteceu nesta quarta-feira. Aliás, aconteceria, mas houve troca de tiros. Houve um revide a uma injusta agressão. É assim que a polícia diz quando alguém resolve trocar tiros com a polícia militar. E o resultado foi esse que nós estamos mostrando. Eltinho, ele foi atingido por tiros, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali, exatamente onde estava escondido. Segundo a polícia, viu, daqui a pouco, o delegado Tiago Cavalcante, pode deixar a imagem aí. O delegado Tiago Cavalcante vai estar aqui nos estúdios do Ronda da cidade, onde ele vai falar a respeito disso, do final dessa busca incessante pelo Eltinho, que é acusado de homicídios aqui. Mas tem uma investigação, tem todo um trâmite, uma investigação que está acontecendo. E é exatamente com o delegado que está investigando esses casos que nós vamos conversar daqui a pouco. Esse é o momento que há o desespero ali de familiares do Eltinho, claro. E a gente entende isso, a gente entende isso. O desespero dos familiares do Eltinho, ao saber que ele tinha sido baleado. Foi baleado, não resistiu, a morte dele foi confirmada ainda no local. E aí, o corpo dele deu entrada no serviço médico legal. O secretário de segurança anunciou na terça-feira que o grande objetivo da polícia era sim encontrar Eltinho. E Eltinho foi encontrado, revidou com a polícia e acabou morrendo. Pode voltar aqui para mim? E ainda hoje, outras informações do final dessa trajetória citada pela polícia civil e também pela polícia militar. É assim que começa o programa de hoje no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de WhatsApp. E deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Estamos aguardando aí o delegado Tiago Cavalcante, né? Que é o delegado que está investigando casos que estão relacionados com o jovem que eu acabei de citar que ontem trocou tiros com a polícia e acabou morrendo. Foi na região do inferninho. Tiago Cavalcante já está sendo aguardado. Mas apareceu aqui o nosso número de WhatsApp, onde você vai poder interagir conosco em áudio e vídeo. Mande para nós o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade. Mande e nós vamos encaminhar para os setores competentes. Aqui é assim, a gente não apenas aborda o caso. Não é só abordar o caso, não. É trazer aquilo que é importante para a nossa comunidade. E resolver o problema 996224547 interaja, portanto, conosco. Vamos retomar as imagens aí desse caso que está sendo falado em todo o estado do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi alertado pelo próprio secretário de Segurança, Coronel Ramalho, que a operação da última terça-feira tinha o objetivo de prender o jovem Eltinho de 26 anos de idade. Mas a ideia era prendê-lo para levar as barbas da justiça. Mas, segundo a polícia ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, a polícia foi recebida a tiros quando ficou sabendo da presença do Eltinho. Quando ela fica sabendo da presença do Eltinho na região do inferninho. Dá para perceber aí que é uma parte da linha verde, não é? Nós estamos falando aí de uma parte da linha verde, onde houve essa correria. Todo mundo que conhece essa região sabe bem identificar. E aí a força tática esteve no local. Estando no local, o que aconteceu? A injusta agressão foi repelida. E o resultado foi esse que nós estamos mostrando. Como é que serão agora finalizados os casos que envolvem Eltinho? Porque tem homicídio também. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações para você que está ligado do Ronda da Cidade. Enquanto o delegado Tiago Cavalcante está chegando, deixa eu abordar um caso que aconteceu. Foi aonde, gente, que aconteceu? Foi em São Gabriel da Palha? Foi? Como é que você manuseia a sua arma? Para quem tem armas legalizadas, viu? E que está em casa. Um homem foi manusear a sua arma, ele foi atirar com a sua arma. Só que esta arma acabou estourando. Ela dilacerou o rosto dele. Olha isso aí, ó. Homem atira, espingarda, estoura em São Gabriel da Palha. E o resultado foi um desespero grande. O desespero foi muito grande em São Gabriel da Palha. Porque esse homem... Eu não vou mostrar a imagem. A imagem é horrível. É terrível a imagem que nós recebemos aqui de São Gabriel da Palha, desse homem que tentou atirar com a sua espingarda. Já tinha até uma certa experiência. É bom a gente falar disso aqui. Mas a espingarda estourou. A espingarda estourou. Olha a espingarda aí. Olha o que aconteceu. E o resultado foi que ele teve ferimentos gravíssimos. Foi o cano da espingarda que estourou. E aí ele teve resultado de ferimento gravíssimo. Foi levado a um hospital da região. Segue se tratando. Mas aí a gente quer trazer aqui também o seguinte. É importante que as pessoas tenham todo o cuidado possível com relação às armas que manuseiam dentro de suas casas. É muito importante que isso aconteça. Eu vou chamar intervalo comercial. Daqui a pouco de volta nós vamos trazer outras informações. E retomando o caso de Eltinho. Volto já. Santa Cruz, atenção. No próximo sábado vai haver um evento importante aí. Daqui a pouco a gente conversa com o delegado Tiago Cavalcante, como eu já anunciei no bloco passado. Mas eu estou recebendo o Cicrede aqui nos estúdios do programa Ronda da Cidade. Carlos Henrique, tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Gente, coloca imagem pra mim do evento que vai acontecer no próximo sábado. Olha aí. Primeiro de julho, de 8 às 11 horas. Deixa lá, deixa lá a imagem inicial. Por favor. Primeiro de julho, sábado, de 8 às 12. Escolas Eferino Batista Fiorotti. Vai acontecer o Dia de Cooperar. Ô Carlos, me explica. O que é o Dia de Cooperar, hein? O Dia de Cooperar é uma iniciativa entre as cooperativas aqui de Linhares, que a gente se uniu, as cooperativas, o Cicrede, o Cicobi, a CEL, a cooperativa escolar, também a Unimed, pra fazer ações sociais nesse dia. Então, é o Dia C, é o Dia de Cooperar. E aí a gente se uniu e a gente vai estar fazendo uma ação no bairro Santa Cruz. Como você falou, né? Vai ser na escola Eferino Batista Fiorotti. Essa ação, ela vai começar às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. É um evento gratuito, é um evento pra comunidade que a gente vai estar fazendo. Agora, me diga uma coisa, o que vai ter lá nesse evento? O que vai ter? A comunidade, ela já tá, obviamente, automaticamente convidada, né? Exatamente. Ela já tá automaticamente convidada. A gente tá falando pra muitas pessoas lá no bairro Santa Cruz e eu quero abraçar a todos vocês. Então, é isso, né? O convite tá feito pra comunidade. Isso aí, o convite tá feito, é um evento gratuito. Então, vai ter diversos pontos. Vai ter, sobre a saúde, a gente vai ter o ônibus do NAPES, que vai estar com a gente lá, vai fazer alguns testes. Essa aí, produção, é a programação, não é? O que ele tá falando aqui já tá ali, ônibus do NAPES. Isso mesmo. Vai ter a Casa Rosa também, né? Casa Rosa, vai ter a Unimed também. Sobre o bem-estar, vai estar o SENAC, lá com corte de cabelo. Olha, bacana. Feminino, sombrancelha, empresa de pele. Também, sobre cidadania, vai ter a Secretaria de Assistência Social, SENAC, a OAB, também com assistência jurídica. A Polícia Civil, também vai estar com emissão de carteira de identidade. É um trabalho bem importante aqui na cidade. Muito bom. Então, sobre a educação financeira, vai estar o Cicred, o Cicobi, a gente vai estar fazendo, ministrando palestras ali. Dando orientações. Orientações, exatamente. Isso é muito importante pra comunidade, hein, gente? Aliás, pode voltar aqui pra mim, pode voltar aqui. Eu estou percebendo hoje essa preocupação da educação financeira nas igrejas. Recentemente, eu acho que foi o Rodrigo, né? Lá na Igreja Memorial, teve uma palestra pra falar sobre isso. Então, isso também chama atenção, né? É muito bacana falar de educação financeira para as famílias, não é? Exatamente. Então, o Cicobi tem educação financeira, nós temos também uma atuação muito forte. Inclusive, a gente participou da ENEF há três semanas atrás e a gente levou educação financeira pras escolas, levamos educação financeira pras empresas também. Então, o Cicred tem uma atuação muito forte com educação financeira. Muito bem. Gente, olha, então vamos lá. Olha aí quem vai participar. Unimed, Cicobi, Cicred, a OCB Sistema, né? Perdão. E vários outros, né? Vários outros são parceiros nessa realização tão importante. A Prefeitura também, né? Está envolvida ali. Sim, isso mesmo. Exato. Diretamente nesse evento que vai acontecer. Eu ouvi falar de doações. Isso. Também, paralelo a isso, a gente está fazendo, a gente também se uniu, as cooperativas se uniram para fazer a arrecadação de alimentos. Então, a gente já iniciou essa campanha, foi dia 15 de junho e vai até o final, até o 31 de julho para fazer a arrecadação de alimentos. Então, a gente convida a comunidade de Linhares a fazer as doações, pode ser doação de cesta básica. Nós também temos um QR Code, um PIX, que hoje a gente distribuiu entre Cicred, Unimed e Iacel. Então, a gente convida a comunidade a fazer as doações, que depois a gente vai estar distribuindo isso para as comunidades do Linhares. Bacana. Tem aí o número de... Ah, tem ali, ó. Faça a doação por PIX até o dia 30. Dia 30, inclusive, é amanhã. Até amanhã. 30 de julho. 30 de julho. Muito bem. 30 de julho. Desculpem. Então, você tem mais um mês aí. É, ainda tem mais um mês. É, para fazer essa doação. Bacana. Gente, olha, eu vou estar no Santa Cruz, viu? Vou estar lá. Eu vou estar lá porque eu acho que é um evento muito importante para a comunidade do Santa Cruz e para todos nós. Parabéns pela iniciativa. Vamos finalizar assim. Faça o convite para quem está te vendo agora. Então, eu convido a todas as pessoas ali do bairro de Santa Cruz a estar com a gente. Vai ser um evento bem bacana, vai ser um evento bem legal, que a gente, essa união das cooperativas realmente é para fazer o bem. Então, o dia C é o dia de cooperar e a gente vai estar lá no Santa Cruz, lá unido com Cicred, Cicobi, Céu, Unimed e todos os parceiros que a gente citou antes vão estar lá para fazer o bem para a comunidade. Bacana. Eu achei muito inteligente. Dia de cooperar, envolvendo as cooperativas. Olha que bacana, que legal. Obrigado por ter vindo. Eu gostei de falar contigo. Obrigado. Eu agradeço muito. Estaremos lá no Santa Cruz. Eu vou estar no Santa Cruz também para prestigiar esse evento tão importante. Tá bom, gente? Obrigado. Agradeço pelo espaço e agradeço por toda a comunidade de Liares que está nos escutando e nos assistindo. Muito obrigado. É isso aí. Gente, nessa câmera aqui eu quero falar de Loja Globo. Atenção, coloca ofertas para mim da Loja Globo. Coloca ofertas. Atenção. Ofertas importantes para você que quer aproveitar. Ontem eu estive lá na Loja Globo. Tem descontos para as mulheres que querem comprar os seus itens. Eu estou mostrando aí sandálias, chinelos. Eu estou mostrando tudo isso para vocês porque está no combo de promoções. Então passe na Loja Globo e aproveite promoções então. É isso aí. Daqui a pouco o delegado Tiago Cavalcante, hein? Ele já chegou nos estúdios aqui do Ronda da Cidade. Mas vamos falar sobre o caso El Tinho. Várias investigações estão ligadas a esse rapaz que acabou ontem trocando tiros com a polícia. Respondendo a injusta agressão, El Tinho acabou se ferindo e ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Coloca imagem, gente. Coloca imagem lá. Enquanto a gente estiver falando a respeito desse caso. Daqui a pouco o delegado Tiago Cavalcante vai dar outras informações acerca desse caso aí que ganhou as manchetes hoje de manhã. Ganhou as manchetes do Estado todo. Porque o secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo, ele veio a Linhares comandar uma operação para prender o El Tinho. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito. Central Bikes continua com a promoção da bicicleta, aro 29? Eu inclusive já tenho a minha. Você pode ter a sua. Olha aí. Central Bikes, que fica no bairro Araçá. O preço cabe no seu bolso. A parcela é de R$ 99,00 mensais. Olha que bacana. Não, passe no bairro Araçá e aproveite. Central Bikes está aqui no programa Ronda da Cidade. Daqui a pouco o delegado Tiago Cavalcante nos estúdios do Ronda. Eu volto já. Deixa eu falar do combo de promoções do supermercado Chaves. Vai hoje no Chaves, viu? Aproveite. Ó, dia D, hein? Hoje é o dia mais barato para você comprar, para fazer as suas compras. Combo de promoções. Peito e capa de filé bovino, R$ 24,99. Dá para comer carne agora, viu, gente? A 100 e carne moída, R$ 19,99. O mocotó e coração bovino também no combo de promoções. E a costela bovina, R$ 14,99. Vale a pena aproveitar. Rua principal do bairro Canivete. Vai lá. Lá está o Chaves esperando por você. Opa, voltamos aqui na câmera aberta, porque já está comigo o delegado Tiago Cavalcante. Tudo bem, querido? Tudo bom. Bom trabalho lá de vocês, né? Nas investigações. E eu acompanho muito esse trabalho de investigações da polícia. Por isso que eu fiz questão de trazer o delegado Tiago Cavalcante aqui nos estúdios. Porque na sala dele estava uma investigação que envolvia El Tinho. Que ontem respondeu a... Aliás, a polícia respondeu a uma injusta agressão. E El Tinho acabou atingido e morto. Coloca imagem para mim, gente, lá do El Tinho. Quando a gente estiver falando aqui do El Tinho. Coloca imagem dele. Olha aí, ó. Essas imagens circularam. O Estado todo. O Estado se perguntando. Vem cá, é aquele que o secretário de segurança diz que estava buscando aí na cidade de Linhares? É esse mesmo, né, delegado? É esse mesmo. O El Tinho, ele foi responsável por... O último homicídio de Linhares foi a responsabilidade dele, né? O último? O último homicídio. Aquele que aconteceu de um rapaz de 15 anos. De 15 anos. Um adolescente de 15 anos. Lá Everton? Lá Everton. Lá Everton do bairro Nova Esperança. Isso. Isso aí. Ele, juntamente com outro menor de idade, foram responsáveis pelo homicídio do Lá Everton. E outras, diversas investigações, inclusive de latrocínio, são de responsabilidade dele. Do grupo dele, que se autotitulava de Tropa do 22. Ele tinha uma pele de 22. 22 é uma referência a um antigo artigo do Código Penal que trata daquele que tem incapacidade mental. O doido, né? Então, ele se autoatribuía a esse apelido, dando 22. Então, quer dizer que essa referência aí de... Tinha uma história de bonde do 22. Então, a referência era essa. Era ele. E envolvia... O grupo dele. O grupo comandado pelo Eltinho. Gente, ele morreu com 26 anos. Mas a vida pregressa dele, pelo que vocês têm lá, de investigação. E olha que eu estou falando de investigação, viu, gente? Isso aqui é documento. Isso aqui está tudo documentado. Está na delegacia. E a gente, como imprensa, acompanha. Desde quando, hein? Ele tem uma vida no crime extensa, embora a idade um pouco avançada. Ele tinha trafo de drogas, latrocínio, roubo, porte de arma e homicídio. Vamos lá. O latrocínio tem morte envolvida no negócio. Só para a gente entender. É matar para roubar, né? É. O cara mata e para ele cometer o roubo. E esse caso já está finalizado? Sim, finalizado. A equipe da DEIC, do delegado doutor Rômel, que estava presente na operação também. Ele tanto era investigado pela DEIC, como pela DENARC, como pela DHPP. Que são delegacias que existem dentro da regional da gente. E para todas as delegacias ele era investigado também. Em mais de um crime até. Em mais de um. Em mais de um. Esse caso do latrocínio envolve o quê? Envolve o caso de um motorista... De um motorista de Uber. Esse último... De aplicativo, né? Isso, isso. O caso dele... O corpo dele foi jogado dentro de uma lagoa. Deixa eu tentar rememorar aqui. O corpo dele, me parece, foi jogado dentro de uma lagoa. Isso, encontrado amarrado. O terreno que pertence a uma empresa aqui da cidade. Isso, isso aí. E antes dele, um outro Uber quase morreu por conta do mesmo grupo. Eles abandonaram ele desacordado na lagoa, acreditando que ele tinha morrido. Só que ele estava só inconsciente. Ele tinha sido enforcado com a corda. Acharam que ele tinha morrido, largaram ele lá. Mas ele não morreu, voltou a procurar a delegacia, enfim, nos ajudou na investigação. Então você entende aí a psicopatia desse grupo, né? São menores envolvidos também. É essa vítima? É esse aí? A nossa produção foi buscar arquivos. É esse aí, né? Tem o nome dele aí, gente, pra gente citar. Se tiver, vamos buscar aí pra gente identificá-lo. Mas então é esse, que acabou sendo jogado, o corpo dele foi jogado dentro dessa lagoa que a gente tá trazendo aqui. Então a investigação aponta que a responsabilidade desse caso também é do Elton? Sim, deles e de outros envolvidos. Exatamente esse caso aí que foi queimado o carro. Eles roubavam o motorista de aplicativo, utilizavam o carro pra cometer outros roubos, outros crimes, depois se desfazendo do carro. E nesse caso aí, com o temor de serem reconhecidos pelo motorista, acabaram executando ele. E a gente tem uma preocupação muito grande com os motoristas de Uber, os aplicativos, porque eles estão ali exercendo o trabalho, né? Então você tem que exercer o seu trabalho de maneira segura, se sentir bem pra fazer aquilo. Estão tentando ganhar o pão de cada dia e se submetendo a esse tipo de violência. Então pra polícia, a gente tem uma atenção especial, a equipe do Dr. Romer, pra tratar essas questões de latrocínio e roubos envolvendo os motoristas de aplicativo. Muito bem. Gente, olha, eu não vou liberar o delegado não, ele vai ficar aqui comigo no quarto bloco, porque tem outras coisas pra citar com ele. Eu vou chamar o intervalo comercial já já. Aliás, agora, né? Vamos chamar o intervalo comercial. Nós vamos continuar a entrevista com o delegado Tiago Cavalcante, que investiga casos que estão diretamente relacionados a Eltinho, que ontem morreu em confronto com a polícia. Eu volto já. Continuando aqui pra você que está ligando o seu televisor agora, nós estamos conversando com o delegado Tiago Cavalcante, que investiga casos que tem relação, pelo menos a investigação mostra isso, com relação a Eltinho, que ontem trocou tiros com a polícia e acabou sendo morto na região do Inferninho. Eu falei agora há pouco de uma das vítimas do Eltinho, e é esse aí, né? A produção foi buscar o nome completo dele, Éder Antônio dos Santos. É isso, né? Sim. Confirma, delegado? Confirma, é esse mesmo. É esse mesmo. Motorista de aplicativo que foi sequestrado, é caso de latrocínio. Foi levado pra uma região de plantação de cana, onde tem uma lagoa, como nós mostramos aí, e acabou sendo morto lá. Foi executado. Foi executado. Executado com requinte de crueldade até. Enforcado, espancado. Perícia já confirmou isso. Isso aí. O grupo dele abordou ele no momento que ele estava exercendo a sua profissão. Já tudo planejado, a ideia era tirar o carro dele, executar outros crimes com esse veículo, roubos, transporte para tráfico, etc. Depois, queimar o carro e executaram a vítima aí. Muito bem. Então, é mais um inquérito que está bem perto de ser finalizado. Isso já não está, né? Finalizado, finalizado. Finalizado. Ainda, alguns elementos ainda não foram capturados, mas a gente espera que nos próximos dias eles venham a ser presos também. Porque ele fazia parte de um grupo, né? De uma quadrilha, digamos assim. Uma organização, uma facção, como eles gostam de chamar atualmente. Que é a tropa do 22. Então, ainda faltam alguns serem capturados, mas ontem, com o Elton, tivemos mais de dois presos. O Elton morreu no confronto com a polícia. E ele já tinha realizado outros confrontos com a polícia militar anteriormente. Ah, então esse não foi o primeiro. Não. Foi mais um confronto, então. Por isso a importância daquela nossa operação, colocando ele como o alvo principal. Embora ele não fosse o único alvo. Aliás, coloca imagem para mim, gente, agora, da operação da terça-feira. Que eu quero desmistificar uma situação aqui. Muito embora o secretário de segurança do Estado, Coronel Ramalho, que vai aparecer aí na nossa tela. Teve nota ré, tem muitas viaturas lá no bairro Nova Esperança, que era o foco ali. Mas a ideia não era apenas prender o Elton, né? É uma operação bem grande, né? É a quinta fase da operação contaminação. O bairro Nova Esperança tem um foco principal do policiamento atualmente, porque ele é o bairro que, infelizmente, está contemplando o maior número de homicídios. São oito homicídios em um único ano. É um número exato. É um número alto, hein? É exacerbado. E toda a nossa atenção se volta para aquele bairro. Então, um foco um pouco mais forte para o grupo dele, porque ele trocou o tiro com a polícia e a gente não pode admitir isso de maneira alguma. E tinha um homicídio lá que a investigação mostrou que ele estava envolvido. Sim, sim. O último homicídio foi, inclusive, a confissão de um deles ontem. Colocou o Elton para dentro desse homicídio. Se confessou, se incluiu também. Foram dois que mataram o Laeverton, o menor, o último homicídio aqui de Linhares. Fora isso, nós tivemos a morte também no mesmo bairro, com diferença de quatro dias daquele outro indivíduo conhecido, o apelido Carioca, que foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo, cujo a nossa investigação aponta já para uma autoria também. Todos foram presos no dia da operação. Todos foram prendidos as armas também, submetradora. Enfim, era uma operação que tenta trazer para a comunidade de bem, para aqueles de bem, uma paz e uma tranquilidade para a nova esperança. A polícia, inclusive, pede, sempre ajuda, que utilizem o 8.1. A gente sabe que é traumático a participação de uma operação dessa monta, desse tamanho, mas a gente pede a compreensão das pessoas, principalmente do cidadão de bem lá, que receba a polícia, que abra suas portas num momento como esse, que facilite o nosso trabalho, que não veja a polícia como uma instituição que vai trazer perturbação. Não, a gente quer trazer tranquilidade para aquele bairro. A gente quer acabar com a violência ali, quer trazer paz para o bairro. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Segue o trabalho, então, da polícia fazendo operações. Ontem seria uma operação para prender, é bom deixar isso claro, né, delegado? Seria para prender, mas houve uma troca de tiros e aí nessa troca de tiros, o alvo acabou sendo atingido e morreu no local. Delegado, mais alguma coisa para a gente finalizar essa entrevista? É, quem esteve lá ontem, o pessoal daquela comunidade ali, deve ter ouvido, foi muito, muito tiro, foi uma intensa troca de tiros. Conseguimos pegar, prender dois. O Elton, infelizmente, estava armado, reagiu, teve a resposta necessária à injusta agressão. E a gente ressalta sempre o uso do 8-1 para que a comunidade tenha a sua participação junto à segurança pública. Nós ganhamos dinheiro para isso, nós recebemos nosso salário para isso, para cuidar da segurança, mas a responsabilidade da segurança pública é de tudo, sabe? Cada um pode fazer a sua parte. Muito bem. Gente, o delegado Tiago Cavalcante se dispôs a vir aqui e dar informações depois desse caso de ontem que ganhou as manchetes, as páginas policiais. Produção, estou indo para o rádio agora. Aqui eu volto amanhã no programa Ronda da Cidade. Grande abraço. Até o rádio daqui a pouco. Ronda da Cidade